Eu não tenho gravador porque eu ensino direto no coração e ninguém se interessa muito, né? Peraí que ele tá cabelando, eu tinha falido, ele tá passando o carro, né? E passa na mão ainda. Passa na mão, amém. Tá vendo? Quer gravar daqui? Fica maisente. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. É? Perfeito. Que coisa maravilha, engraçado.